Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como fechar aplicativos com execução em segundo plano no seu Moto G55. Primeiro rapaziada, tem dois métodos. O primeiro não vai servir muito talvez para o que vocês querem. O segundo método sim que vai servir para todo mundo. O primeiro método é clicando nesse botãozinho aqui, deixa eu abrir alguns aplicativos aqui para vocês verem. Quando você clica aqui nesse botão, os aplicativos estão abertos aqui, você pode arrastar para cima e vai fechar o aplicativo ou vem aqui do lado e clica em limpar tudo. E todos os aplicativos que estão abertos, eles fecham. Logo depois tem alguns aplicativos que a execução fica em segundo plano. Então para fechar essa execução em segundo plano, a gente primeiro vai entrar no ícone configurar, vai descer sobre o telefone, vai até a opção número da versão e vai começar a clicar aqui várias vezes. Até pedir a senha do seu celular. Você coloca a senha do seu celular. Se você não tiver senha, simplesmente vai aparecer aqui que você é um desenvolvedor agora. Voltamos para trás, clicamos em sistema, opções do desenvolvedor e aqui você vai descer para baixo quase no final até a opção de apps ou aplicativos. Vai clicar aqui na opção limite de processo em segundo plano e vai colocar sem processos em segundo plano. Aqui em apps tem essa opção não manter atividades, finalizar todas as atividades quando o usuário sair. Ative essa opção, tá ok? E basicamente esse é o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube. E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.